Quem é que quer ganhar a medalha aqui quando crescer? Projeto maravilhoso, né? Levando tantas modalidades para tanta criançada, essas estações. Fazer elas viverem esse momento olímpico que o Brasil está vivendo, é um momento único. Mostrar o que o esporte pode proporcionar na vida delas. Eu tenho um carinho enorme de poder participar desse tipo de evento, mas na escola que leva o nome do meu irmão, pô, fica uma emoção acima da média. A escola tem um papel fundamental em relação à prática esportiva e à iniciação ao esporte. Muito legal, eu estou me incentivando mais. Realizei meu sonho. É muito importante as crianças terem esses exemplos aí, né? De pessoas que conseguiram alcançar os objetivos. Foi muito legal, muito da hora. Eles vão estar aprendendo com a gente, a gente também está aprendendo com eles, está podendo passar um pouquinho da nossa experiência, para eles entenderem bem isso, para ter disciplina, e que é importante manter o estudo também junto com o esporte. Eu acho que é super legal isso que está acontecendo aqui em Santos. Viver esse momento com essas crianças é muito bom, e o campeão na escola está fazendo isso. O meu sonho é ser um atleta igual a eles. O meu sonho é ser um atleta igual a eles.